Cris tá muito bem acompanhada, né Cris? Bom dia! Bom dia! Tô super bem acompanhada aqui da Maria Verônica. Agora tá mais tranquila porque, olha, não é fácil. Ela tá grávida de quatro meninas, Celso. Quatro meninas, um barrigão. Bom dia! Eu vou pedir uma cadeira pra produção. Olá, bom dia, bom dia! Porque a cadeira tá aqui. Porque, Celso, infelizmente, como a barriga tá muito grande, ela tá com muitas dores nas costas, a gente tava lá no meu camarim, sabe, batendo papo, conversando, e o sofá não dá, né? Não dá, porque aí dói muito, né? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia! Ela tá super cansada porque, realmente, é uma gestação complicada. São quatro, né? Quatro meninas. Olha o tamanho dessa barriga. Ela tá com muita dor aqui nessa parte, né, Maria Verônica? Muito. Ela falou que é aqui, né? As costas e aqui, assim. Ela tá aqui. Dói perna também. Só que ela falou que prefere ficar em pé, não é isso? É, o sofá é muito baixo pra sentar, então a cadeira é melhor. E como é que você tá fazendo pra dormir? Ah, quase sentada. Quase sentada. Maria Verônica, a gente vai chegar mais pertinho. Venham pra cá cumprimentá-la. Tudo bem? Tudo bem? As quatro Marias estão aí, que coisa impressionante, né? Impressionante. Eu acompanho a reportagem do nosso colega, do nosso amigo, Michael Keller. Vem pra cá, Edu, vem pra cá, gente. Que tá aqui também acompanhando, viu? Vem pra cá, Michael. Vem cá, Michael, vem. Tudo bem, prazer. Prazer. Parabéns. Deixa eu cumprimentá-la, tudo bom? E aí, Michael? Tá bom, Michael? Bela reportagem, belíssima história. Porada, eu tava entrando aqui hoje de manhã. Tudo bom? Eu que nunca tive filho, eu olhei e falei, gente, por favor, tomara que não nasça hoje. Eu tava com o mesmo medo no meu camarimão. Olha, você foi muito honesto. Não, 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 não. Não, vocês não sabem, é o seguinte, isso aí é complicado, porque essa mulher é um fenômeno. É. Ela sobe a escada, ela desce a escada. Eu vi com você, ela anda na feira, supermercado, hein, vai. Ontem foi pra escola, passear, foi ver, anda. Eu falei, mulher, você não cansa, cadê a coluna? A minha dói, só de ver essa mulher. E eu não sei, não dá pra explicar nada. Agora, o que ela falou, e eu vi você explicar isso muito bem na reportagem, que é que dói muito a tua barriga, porque a pele tá muito esticada, é como se fosse queimadura de sol, né, Mariana? É, muito esticada, muito, 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 muito esticada. Olha, sinceramente, parece que vai explodir. É, ele que já faz uma semana que tá convivendo junto comigo, ele já conhece praticamente tudo. Toda a história. É completado, porque geralmente, né, a gente não gosta, vamos falar a verdade, né, a mulher não gosta muito que é bonito, quando a gente tá agrada, todo mundo vem, ai, que lindo, e tal, e coloca a mão na barriga. Mas a mulher mesmo, não gosta daquela coisa de ficar todo mundo pondo a mão, né, é muita intimidade. Mas no caso dela, é até o tempo que você tá de crítica. Mas a tia sempre quer pôr a mão. Sabe o que eu ia falar pra ela? Ela tá com muita dor na pele. Ah, não, ela não pode, imagina. Nem ela consegue encostar, né, Maria Verônica? Tá muito difícil, a pele tá muito distendida. Mas, Verônica, você usa cremes, alguma coisa assim, pra aliviar isso? Como é que você tá fazendo? Eu uso um creme que eu ganhei, ele é de aveia, pra poder diminuir, mas acho que agora já não tem muito mais do que passar pra poder, já tá na reta final, então, acho que há umas duas semanas fazem que eu comecei a me queixar de algumas coisas. Demorou, né? Porque antes, eu ainda tava quietinha. Pode eu contar uma coisa, Duque, sei rapidinho, desculpa atrapalhar, mas assim, eu tenho que contar essa. Conta. Ah, então conta. Não, essa mulher tá vindo hoje em dia, né, antes, ah, não sei o que, o que você quer conhecer? Com a mãozinha assim na barriga aqui. Cosnix. Ah, o Edu Guedes. Adoro o Edu Guedes. Eu falei, grávida, não pode passar vontade, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, mas eu vou contar outra que aconteceu no meu camarim agora. Porque o marido dela tá lá no meu camarim. Cadê? Cadê? Ele tá lá, ele tá lá, porque ele tá muito nervoso também, porque é uma situação, ele não queria que ela viesse. Porque, gente, né, uma situação já à limite que ela tá. Então ele tá super preocupado que ela saia daqui já direto pra maternidade, né, Maria Verônica? Então ele tá lá no meu camarim, tá sendo super bem tratado e tudo mais. Mas ele falou o seguinte, eu falei assim, você tá com medo do Edu por quê? Só porque ele é bonito, legal e cozinha bem? Ele falou, eu também sou bonito, legal, cozinho bem. E ainda fiz quatro meninas. E o detalhe, tá vendo a gente agora aqui do lado. Eu vou lá depois falar com ele, porque é o seguinte, eu preparei pra você, Kleber. Chama Kleber Eduardo também, né? Preparei uma coisa especial pra você, ó. Você, quatro Marias. Eu só fiz uma, a minha é muito especial, mas eu só fiz uma. Fica tranquilo, ó. Você fez quatro Marias, hein, ó. Mas é o seguinte, pra você e pra todas as mães, eu preparei uma coisa especial, porque assim, cuidar de um filho, a gente sabe que não é fácil. Imagina de quatro, então. De cinco. Eu tô... De cinco. É verdade. Então é o seguinte, ó. Eu sei com uma quanto é difícil. Então eu tô desde ontem quebrando a cabeça, pensando no que a gente pode facilitar pra dona de casa, que tá assistindo a gente agora, pra pessoa mais simples, que muitas vezes não tem condição, e não tem mesmo. A gente tem que falar a realidade do Brasil, é essa, em todos os estados. Como preparar comida pra criança. A pessoa que não tem condição de ter produtos que você possa fazer, por exemplo, panela de pressão. Quem não tem? Como é que faz sem panela de pressão? A quantidade. Você vai ter que fazer uma quantidade maior. como separar, qual a quantidade certa, como armazenar, como usar cada alimento, como limpar. Hoje a gente tem problema... Pensa, pode pra madrinha que também não sabe, pra tia que também não sabe. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, Kleber, se prepara, porque assim, ó, você vai ter que fazer pra quatro, vai ter que limpar depois tudo também. Então vai ter cinco, né? Precisa só saber uma coisa. Quanto você aumentou de peso na gravidez? Trinta quilos. Trinta, não é muito. Se você pensar... E ela tá super bem, você vê que o braço tá bonito, o rosto tá bonito. E tem uma história curiosa, Cris, sabe o que é? O marido dela pesquisou na internet e ele viu uma mulher que foi mãe de quíntuplos. E foi feito, a medida deu 1 e 18. Certo. Delas são quatro marias. E tem? 1 e 82. Eu tô achando que ali no fundinho tem mais alguma coisa. Eu tô achando que tem alguém escondido nessa história, vai ter que inventar uma outra Maria. E 82 é que eu tenho de altura. Eita, é do seu tamanho da circunferência. Agora imagina. Você acha que pode ter mais um aí? Uns dois, de repente. Uma galera inteira. Cris, Maria é espuleta. Pode tá uma empurrando a outra. E uma delas é essa Maria Eduarda, né? É. Olha lá. Olha lá. Olha lá, que legal. Você entende de Maria Eduarda, né? Mas você sabe que a gente tava conversando com a Marinha, né? Até dei o meu livro pra ela, com algumas dicas. Mas assim, dica mesmo. Vai ser uma mãe que vai dar a guarda pra você, que também passou pela mesma experiência. Tem quatro. Dá só uma olhada. Oi, Maria Verônica. Oi, pessoal do Hoje em Dia. Eu sou a Carla. Esse é meu marido Vinícius. E nós somos feliz anos. Temos também quadrigêmeos. E estamos passando pela sua aventura que você, Verônica, vai passar daqui a alguns dias. Nós estamos aqui pra dar umas dicas, Verônica, pra você. Pra você conseguir aí passar por esse momento tão conturbado que vai ser, mas também é um momento tão lindo. Vamos ver se a gente consegue te ajudar com essas dicas aí que nós vamos mostrar. As crianças fazem muita alegria pra gente. É uma questão de se organizar e ter muita calma. A gente descobriu a gravidez por etapas, né? Primeiro, nós descobrimos que era um filho só. Ficamos grávidos de um filho só por um tempo. Descobrimos que eram trigêmeos. Aí já tomamos o primeiro susto. Não estávamos preparados pra isso. E aí, um mês depois, 40 dias depois, descobrimos mais um neném. E aí o susto foi total. Foi melhor do que tudo. Foi. Nós tivemos tempo pra absorver esse impacto. Verônica, é um momento muito difícil pra gente. Muito intenso é quando eles nascem e ficam na UTI. Eu fico até emocionada de falar. É um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade pra eles poderem passar aqui, quietinho lá, ganhando peso. Foi uma experiência muito forte pra mim. Isso me deu hoje muita calma pra lidar com as crianças, muita tranquilidade. Então, as coisas não são um bicho de sete cabeças pra mim. Eu não fico desesperada por qualquer coisa. Porque eu lembro muito desse momento lá atrás, da UTI, das crianças. Então, eu acho que essa experiência enriquece a gente. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi colocar todo mundo junto no mesmo quarto. O meu quarto ficou pra eles. E mais ainda, eu coloquei todo mundo dentro do mesmo bercinho. Porque eles, quando eles estavam dormindo juntinho, cabiam, eles eram pequenininhos, eles ficavam muito mais calmos. E pra gente conseguir lidar com eles é muito mais fácil também. E até hoje eles estão no mesmo quarto, sempre juntos. Eu acho que eu não consigo ainda separá-los em nenhum momento. O banho é um momento de linha de produção, né? Então, já aconteceu. A gente começa lá no primeiro, vai dando banho e volta o primeiro. Voltou o primeiro pra banheira. E a hora que a gente viu, já tinha...